Segundo prêmio com direito, olha só, a salgadinhos, com direito a bolo, com direito a muita festa. Sabe por quê? A Renilda, juntamente com a irmã dela, compraram o Super Minas e o certificado foi premiado. Olha só, vou deixar o salgadinho aqui, o checão já está aqui, 10 mil reais. Você vai conhecer a história da boleira, da salgadeira Renilda, aqui da Cidade de Passos, agora, no Super Minas. Super Minas com você, junto a gente faz, Super Minas com você, junto a gente faz mais. E olha só com quem eu estou aqui, é a contemplada aqui da Cidade de Passos, Renildinha. Ah, a rainha do bolo e do salgado aqui de Passos, né, Renilda? É, a Renilda, graças a Deus, comprei, deu certo, profetizei, ganhei 10 mil. Que legal, conta um pouquinho da sua história, quem é a Renilda? Ah, eu, minha vida é muito sofrida, viu, vou falar pra você. Eu faço bolo de segunda a segunda, não tem feriado, não tem nada, de segunda a segunda, faço bolo, salgado, estou na luta, todo dia. Você vende o salgadinho, o bolinho e compra o Super Minas? Super Minas comem, eu compro toda semana, nem que eu não ganhasse, eu falava, mas eu compro pra ajudar. Mas já que eu ganhei, graças a Deus. Agora, 10 mil reais, já tem destino, já tem lugar certo pra ir, o que você pretende fazer? Vamos ampliar meu negócio e vou dar uma arrumada na casa. Vamos lá buscar o cheque? Vamos lá buscar. Sabe quem está segurando o cheque ali? A Regina da Sorte. Foi ela que vendeu pra você? Foi, a Regina da Sorte. Vamos lá buscar o cheque? Vamos. Então vamos lá, atenção, você vai ver agora o checão de 10 mil reais. A Regina, a menina da Sorte, ela tinha que estar lá fora, mas nós encontramos ela aqui, dentro da cozinha, e já tá com o salgadinho na mão. Come agora não, menina! Fominha! Tudo bem, Regina? Tudo bem. O que você tá fazendo aqui dentro? Vai, experimentando o salgado da Renilda, ué. Segurando o cheque dela? O cheque dela, que eu vou entregar pra ela, ué. A Regina, então, é pequente? Sim, vendi a premiada pra Renilda. Convida, então, todo mundo pra comprar de você, menina. Vem comprar comigo, gente. Sou pequente, Regina da Cidade de Passos. Essa é a Regina Pequente. Fica aí, menina, comendo que eu vou levar o cheque pra ela. Toma aqui o cheque, Renilda! Olha o checão em mãos, tá feliz? Tô feliz, muito feliz, e agradecer a Regina por ter vindo vindo aqui pra gente. Que maravilha! Então, agora é só alegria. Só alegria. E olha, você do estúdio, continua aí, vocês, né, dos estúdios do Super Minas, porque aqui, posso comer? Vou, à vontade, fica bom. Eu vou comer a coxinha da Renilda. Valdeir Lima para o Super Minas. Super Minas com vocês, junto a gente faz mais.